Olá galera, agora são 5 horas e 32 minutos, 5 e 32 numa manhã de sábado Gente, já reparar pra vocês, já reparar pra vocês, vocês já repararam quando eu gravo uma coisa, sempre uma coisa puxa a outra? Eu gravei aquela cômoda e olha aqui, olha isso daqui gente, é uma cômoda daquelas antiga, hein? Olha, olha aí Cara, o cara pintou ela de preto, caramba, desculpa, eu tô tossindo gente, eu sou alérgico a esses polis, ainda estamos aqui no verãozão Bicicletinha lá me esperando, tô aqui só de short gravando pra nós Então quando tá no começo do verão, esse polizinho que cai das árvores, gente, aqui cai muito E eu sou alérgico, hein? Alérgico aí do outro lado Aí esses polizinho, conta pra nós aí, que que é bom hein gente Todo ano eu sofro pra caramba, tá vendo? Com essa, com esse negócio do pó, que que é bom gente? Tem, eu sei, tem os remédios, eu tomo, mas eu não gosto de ficar tomando remédio, entendeu? Eu até tinha que seguir, começar a tomar os remédios um tempo antes de começar o verão Mas aí eu acabo me tomando, que eu não gosto, aí depois eu começo a tomar porque me incomoda muito Gente, olha isso daqui, isso aqui é de comida? É de comer? Quem conhece essa planta aí, ó Aqui, ó, olha só como é que a natureza luta contra o ser humano Segue o vídeo, vem comigo Galerinha, saindo ali da cômoda Olha aqui, ó Eita, bicicletinha aqui Eu tô na rua aqui onde que a gente morava Olha o tanto de porta, gente Ó, o cara tá reformando, ó O cara com certeza tá reformando a casa São cinco portas Tá vendo aí, ó Olha aí, ó Esse barulho da sirena é bem em Nova York, né? No centro de Manhattan Gente do céu Toda hora essas bichas aí E às vezes nem é nada, assim É só o cara que tá indo tomar café e sai buzinando assim pra Pra aí abrir o trânsito pra ele Incrível, pegaria pra você essas portas? O que que você faria com essas portas? Conta pra nós de outro lado Desculpa, ainda tô meio alésbica desse pólen Tá amanhecendo o dia, gente Olha só que lindo Que a natureza é Lembra que essas árvores eram todas seca? Eu não vou nem desligar, gente Eu vou desligar, peraí Eu vou desligar Lá na frente, quem tá vendo? Lá na frente, fica aí Não sai daí, não Segue o vídeo Vem comigo Ah, meu povo bonito E aí? Vamos que vamos, gente São cinco e pouco da manhã Olha ali na frente, quem tá vendo? Não sai daí, não Caraca Quem tá vendo? Eita, deixa eu ver Tô aqui pertinho onde que a gente morava Gente, levanta aí cedinho pra ir pra gravar pra vocês Olha ali, ó Olha aqui Que colchãozinho top Deixa eu botar a minha amiguinha aqui, ó E vamos aqui gravar de pertinho pra vocês verem Olha só Um colchão Olha isso, gente Olha Olha isso Que incrível Deixa eu chegar assim pertinho assim pra vocês verem Tudo novinho Olha que bonito Olha que legal, ó Aqui você pode botar a televisãozinha E curtir aquele filmezinho De boa Olha aí, ó Pegaria pra você Deixa eu abrir essa gavetinha aqui Ah, caiu o fundinho O fundo tá ali, ó Mas olha só O fundo é de menos, né? Não, galera Era só Colocar aí Tá zerado Pegaria pra você Você tá me vendo de onde aí? E aí, galera Um grandíssimo abraço aí Pro nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul Esse carro aqui é de New Jersey E sim, sim, gente Fizemos a nossa parte Como eu falei num vídeo aí A gente faz algumas coisas Mas a gente não Não mostra Nosso objetivo aqui não é falar assim Ah, fizemos isso E fazemos isso pra alguém Não, gente Não é bem o canal Família Guedes, não Mas sim A gente ajudou O meu motoclube Nós reunimos e ajudamos o Rio Grande do Sul Com o pouco que a gente pode fazer Um pouco juntando com todo mundo Vira muita coisa, não é verdade? Você não precisa ir, gente Você ir do outro lado Ah, não vou dar 10 reais Não vou dar 15 reais Ou algo assim Ajuda sim, gente Que juntando tudo Dá uma boa grana E ajudar nossos irmãos Só que não acabou não, gente Temos que seguir aí Fazendo a nossa parte Até resolver esse problema Dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul Tá bom? Um beijo no coração de vocês E Deus abençoe Vamos que vamos, gente Segue o vídeo Então isso aqui é lixo De menos essa que eu já peguei É minha Quem conhece aí o canal já há bastante tempo Já viu que eu mostrei essa bicicletinha Gente, olha só Que birôzinho Top de linha Eu já tive uns dois desse Já tive uns dois birôzinho desse Aí Com o tempo Você vai trocando, né É só pegar na rua Ó Essas divisorazinhas Eu conheço isso aqui como birô Como é que vocês chamam aí? Ó Tá vendo aí, ó Tá bonzinho, gente E aqui pra minha amiga Que gosta de um tapetinho Eita, esse bicho aqui Tá peludão, ó E é grande, gente Pegaria pra você Conta pra nós aí Você tá me vendo de exato momento Nesse exato momento Você tá me vendo de onde? Cinco e pouco da manhã, gente Eu fico meio que Ainda eu tô meio que dormindo ainda Mas levantei pra gravar pra vocês Gravar pra nós Tá certo? Olha só, tá amanhecendo o dia Lindo, lindo dia Tá um calor aqui Graças a Deus, né Quando tá fora e reclama Eu não reclamo, não Eu só comento, né Mas não sou de reclamar muito, não Tudo é válido Não é verdade, gente? Segue o vídeo Vem comigo Gente, quero começar esse vídeo Dando um grande abraço Mandando um abraço aí Pro Ivan Borgade Ele tem um canal aí Tá grande já E ele foi até agora Pro Rio Grande do Sul Ajudar lá O cara saiu de Minas Gerais Ivan Borgade Com os amigos dele E foi pra lá Pra lá ajudar Encher o caminhonete dele Cara, parabéns pra vocês Sou fãzaço do seu canal Cara, muito fã Zezé Por que que eu tô falando isso? Olha aqui, Zezé Isso aqui tá jogado na rua Isso aqui é lixo A motinha que você tá tanto querendo aí Ganhou um cavalinho Eu sigo o Zezé Conheci o canal do Dervan Borgade Através do Do Zezé Viu, Zezé? Aí comecei a assistir Cara, assisto todos os seus vídeos Todos, 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 todos Ticrone Parabéns Animação do canal E seus personagens Podemos chamar de personagens Que faz parte já do canal Cara, que incrível Parabéns Graças a Deus Eu tava muito preocupado Morrendo de medo Daquelas pessoas Más aí, né? Lá do Rio Grande do Sul Que tão roubando Tirando tudo, né? Que incrível, né gente? Um momento de ajudar, né? Igual o Ivan sai de Minas Gerais Ivan Borgade Sai de Minas Gerais Pra ir lá ajudar Lá de Barbacena E tem outras pessoas Que moram no local Em vez de ajudar Tá aí roubando Mas Que Deus abençoe todos vocês Até você que seja mal aí Que tiver me ouvindo Que Deus toque no seu coração Que não faça isso não, gente Vamos ser mais unidos Vamos procurar outra Outra forma de fazer dinheiro Que é retirar das pessoas Que tá aí Que não tem nada E você que tá aí Do outro lado Que Deus nesse exato momento Toca no seu coração Que você sai dessa vida Que essa vida Não é legal Essa vida Não vai te levar A lugar nenhum Não vai te levar A lugar nenhum Pode te levar Pra uma prisão Pode te levar Até a própria morte Então que Se você quer ir Que tá fazendo isso aí Tá me ouvindo Nesse exato momento Que o Senhor Jesus Toca no seu coração E você sai dessa vida Tá bom? Um beijo No coração de todos vocês E segue o vídeo E vem comigo Zezé Sou muito seu fã Se caso você visse aí Estamos aqui Estados Unidos Aqui em Nova York Estamos em Nova York Estados Unidos Gravando o Lixo Rico Pra vocês do outro lado Segue o vídeo Zoma aí Eita, nós Será que vai dar tempo De eu gravar mais, gente? Caminhando Os colhedores de lixo aí Estão chegando Ai, ai, ai Nossa Senhora Estou de bicicleta Ai Pera aí Vou botar aqui Pessoal não pode pegar Não quero pegar Minha bicicleta ali A galerinha está ali Pegando O lixo E olha aqui, gente Quase que eu não consigo Gravar Pra nós Olha aí, ó Isso tudo aqui, gente Está indo pro lixo Cadeira Bicicleta amarrada ali Eles não tiram Porque está lá amarrada Mas está aqui no lixo Há tempos Olha o sofazinho aqui Opa Será que vai começar A gravar o sofá? Ele está todo desmontado Aqui dentro Desculpa aí, gente Sou alérgico Eu já falei no outro vídeo A esse polezinho Está começando aqui o verão Lindo Tudo muito lindo E me incomoda bastante O que é bom natural aí, gente Pra mim tomar Pra parar com essa toça, véia Que tanto me incomoda Caramba, Itaguesa Falou bonito Que tanto me incomoda Oi Fala você aí do outro lado Você está me ouvindo Nesse exato momento Que eu não estou inscrito No nosso canal Se inscreva Não paga nada Fala Silvio Santos Oi Tá vendo os passarinhos cantando, gente Que legal Por que eu estou fazendo isso assim Porque tem muita gente Que fala assim Ah, mostra as ruas Eu acho bem legal Quando você mostra as ruas Como é que é Como é que funciona E tal Ô, seu João Ai, meu Deus Ele saiu da minha frente Ele tem que parar de gravar Lá na frente tem umas cadeiras Fica aí, não sai não Aí, tá vendo aí, ó Tá vendo como é que é aqui, gente Ó Os carros ficam todos na rua Assim, ó Não tem perigo nenhum A única coisa ruim aqui Que não tem garagem Tem garagem Mas é muito difícil de achar Ah, as bicicletas lá do outro lado Olha aqui, gente Que bacana Eita Ó Tudo florido O verãozão Chegou Aqui E ali chegou a escadeira Deixa eu mostrar assim pra vocês Olha ali, ó Como é que as casinhas Casinha não, os casão, né Olha que bonito Caramba E aqui as cadeiras A gente ia filmar pra vocês Ai, gente, se eu tô sozinho Tem nerd Que isso, minha velha Vixe Maria É aquelas cadeiras Que botam na No quintal O que que aconteceu Que nesse exato momento Por morar aqui Mais de 26 anos Eu sei que essas cadeiras Que eles jogaram fora E compraram tudo novo Foi ali na Home Depot Ou na BJ Eles não tão nem pagando Pra eu fazer propaganda Home Depot e BJ É uma loja gigantíssima Que tem aqui Que vende tudo E bem baratinho Pra falar nisso Eu tô indo Em outra loja Chamar Casco Comprar um ar-condicionado Porque Porque o nosso Tá velho Sabe o que aconteceu, gente? Rubão assiste a gente aí A Rubão me deu Um ar-condicionado dele Ele comprou um novinho E me deu Um ar-condicionado dele Aí E a gente vai lá Nesse curso Olhar Se a gente compra um Ou se eu vou ficar com o dele Ó, tava um calor tão grande Rubão aí Gente finíssima, gente É um irmãozão de clube É um irmãozão Meu amigão Aí ele falou Cara, eu tenho um ar-condicionado Aqui Não preciso comprar ar-condicionado Vou te dar o ar-condicionado Que eu tenho Comprei um novo O outro tá novo Só que Troquei Vou levar pra você O ar-condicionado aí Não fica no calor não Viu seu coração, irmãozão? É nice Aí, cunhada Cuida bem desse menino aí Galera, me ajuda aí Olha o tamanho Agora eu não sei se isso aqui É pra boneca Ou é assim Ah Isso aqui é um bercinho Pra criança É uma caminha Não é? É uma caminha Tá vendo aí? Bem bonitinha Jogada aqui no lixo rico Grande, mas diferente Nunca tinha visto Nunca gravei isso aí pra nós Não é? Nunca gravei isso aí pra vocês Mas tá aqui Achei bem diferente Já tinha parado de gravar Descendo aqui na roupa Indo pra casa, né? Pra nossa nova lar Nossa nova casa E parei pra gravar isso aqui E parei pra gravar isso aqui Ó Zero Novinho Jogado no lixo rico Isso é um berço? Isso é uma cama? Comenta aí embaixo O que vocês acham Que é isso daqui? Chegou o seu João aqui Você gostou do seu João? Tô brincando Para um carro aqui Olha os pombinhos Oi, pombinho Quem tá querendo Você tá mais sério Segue o vídeo Vem comigo Tchau